Bem, para finalizar o nosso capítulo de conjuntos, nós vamos estudar conjunto das partes de um conjunto. O que é isso? É um cálculo que nós vamos fazer para calcular quantos subconjuntos eu posso fazer com um conjunto. Não entendi nada. Calma que eu explico. Olha só, vamos fazer um esquema aqui. Presta atenção. Eu tenho uma caixa e nessa caixa eu tenho duas placas. A placa A e a placa B. Então presta bem atenção. Eu comprei de um fornecedor uma placa A e uma placa B e vieram numa caixa. E agora eu vou revender essas placas. Olha só. Bom, a caixa nós sabemos que é o conjunto e as placas nós sabemos que são os elementos. Observe que os elementos estão com letras minúsculas e o conjunto com letra maiúscula, como nós já vimos em aulas anteriores. Escrevendo isso daqui na forma de conjuntos, teríamos então o conjunto A com os elementos A e B. Agora voltando ao esquema aqui da caixa, supondo que eu queira vender caixas menores com o que eu tenho nessa caixa aqui. Como que eu posso fazer isso? Vamos lá. Eu posso vender uma caixinha com o elemento A. Ou eu posso vender uma caixinha com o elemento B. Mas eu poderia também vender uma caixinha com os elementos A e B nessa caixinha. E uma outra opção que eu tenho é vender a caixa sem nenhum elemento. Tá, no mundo real alguém iria reclamar lá no PROCON, né? Mas vamos lá. Eu tenho então aqui quatro opções para fazer com esses dois elementos. Ou seja, presta atenção aqui agora, hein? Dado esse conjunto A com dois elementos, eu posso fazer subconjuntos. Posso fazer o subconjunto A. Observe que o A está dentro. Eu posso fazer um subconjunto só com B. Observe que o B está dentro. Eu posso fazer um subconjunto com A e com B, que é o próprio aqui no caso, certo? E eu posso fazer o subconjunto vazio, porque nós vimos que o conjunto vazio está dentro de qualquer conjunto. Temos então A, B, A, B e vazio. A, B, A, B e vazio. Resumindo, com o conjunto A, B, é possível fazer quatro subconjuntos. Esse é o conhecimento que você tem que adquirir nessa aula. Quantos subconjuntos podemos fazer em um conjunto? Vamos para outro exemplo aqui. Eu tenho aqui o conjunto F com os elementos 1 e 2. Perguntou-lhes quantos subconjuntos eu posso ter aqui desse conjunto? Vamos lá. Eu posso ter o 1, posso ter o 2, posso ter o 1 e o 2 e posso ter nada. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 subconjuntos de novo. Mas, peraí, será que a resposta sempre será 4 subconjuntos? Observe esse outro exemplo aqui. Conjunto G com os elementos 1, 2 e 3. Vamos lá. Quais subconjuntos que eu posso ter aqui? O 1, o 2, o 3. Posso ter o 1 e o 2. Posso ter também o 1 e o 3, não posso? Posso ter o 2 e o 3. Posso ter mais o que aqui? Posso ter, inclusive, 1, 2, 3. E aí? Lembrando que eu não posso 3 e 2 porque a ordem não altera o conjunto. Posso ter mais alguma coisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posso ter mais algum aí? Está faltando 1. Um subconjunto que está dentro de todos os outros. Qual é ele mesmo? O vazio. Então, quantos subconjuntos que eu tenho aqui? 8 subconjuntos. Então, é claro que a resposta não é sempre que vai dar 4, né, gente? Nesse caso, nós tivemos 8 subconjuntos. Mas, peraí, peraí. Você já reparou que aqui tem 2 elementos e resultou em 4? Aqui tem 2 elementos e resultou em 4? Aqui tem 3 e resultou em 8. Então, quanto mais elementos, claro, você vai ter mais subconjuntos. Agora, presta atenção nesse exemplo. Eu tenho o conjunto H com 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, vai encarar? Quantos subconjuntos nós conseguimos fazer aqui? Pois é, nesse caso, não compensa você ficar fazendo de 1 a 1. Vai gastar muito tempo. Claro que se você esqueceu o que eu vou te falar aqui agora, você então faz de 1 a 1 e seja feliz. Porém, a matemática existe para facilitar a nossa vida. E ela nos dá um esquema para calcular a quantidade de subconjuntos sem ter que contar de 1 a 1. Como? Presta bem atenção, ó. Presta atenção nesse esquema aqui, ó. Isso aqui a gente vale assim, ó. P de x. P de x, certo? É... P de x é a quantidade de subconjuntos. E essa quantidade, ou seja, o P de x, pode ser calculado da seguinte maneira. Presta atenção. Você vai colocar o número 2, sempre o número 2, e você vai elevar a um determinado valor. Que valor é esse daqui, hein? É a quantidade de elementos. Olha só que coisa bacana, galera. Nós vimos que quando tem dois elementos, nós achamos quatro subconjuntos. Foi ou não foi? Vimos também que quando nós temos três elementos, nós achamos oito subconjuntos. Vamos ver isso aqui aplicando essa expressão. Olha que legal. Eu vou dizer, então, que a quantidade de elementos, ó, a quantidade de elementos é 2. Então, resolvendo essa potência, 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, quando eu tiver dois elementos, a quantidade de subconjuntos vai ser 4 realmente. Dois elementos, quatro subconjuntos. Observe se eu tiver três elementos. Então, eu vou pegar 2 elevado a 3. É sempre o 2 aqui na base? Sim. Quanto é que dá 2 elevado ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. 8. 8 o quê? 8 subconjuntos. Realmente. 3 elementos, 8 subconjuntos. 3 elementos, 8 subconjuntos. Então, agora fica moleza aqui, galera. Presta atenção. 1, 2, 3, 4, 5. 6 elementos, é só você fazer 2 elevado à sexta potência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, 6 elementos vai gerar 64 subconjuntos. Então, galera, chegamos ao fim da nossa sexta aula e também do nosso capítulo de conjuntos. Pelo menos das explicações. Agora, você fará os exercícios da aula 6 e depois você poderá treinar esse capítulo com muitos exercícios. Tem exercícios de fixação, exercícios de concurso vestibular, exercício do Enem. Dá para ficar fera nesse conteúdo. Afinal de contas, conjuntos. É fácil ou não é? Então, vamos para a próxima.